Antes de começar esse vídeo rapaziada, eu queria indicar uma coisa muito top pra vocês Isso mesmo, temos aí isso daqui rapaziada É o aplicativo do canal Bruno Clash Como vocês estão vendo aí, vocês vão conseguir ter um aplicativo somente do canal Bruno Clash Pra não perder mais nenhum vídeo Você vai ser avisado quando tiver vídeo novo Tem a possibilidade de conhecer o Instagram do canal Bruno Clash O Facebook do canal Bruno Clash O Twitter do canal Bruno Clash Além é claro do canal Bruno Clash Tudo em um único aplicativo Hoje somente disponível em Android Mas já estamos trabalhando pra trazer isso daí também para o iOS Então você que utiliza Android rapaziada Já baixa aí o aplicativo Bruno Clash Entra lá no Google Play, digita Bruno Clash Vai ser o primeiro aplicativo que vai aparecer pra você Você já clica lá, já instala o aplicativo no seu celular E aí a partir daí você não perde mais nenhum vídeo do canal Tem acesso ao Twitter, Facebook, Instagram como eu disse Sem precisar ficar indo em todas as redes sociais Se você é fã do canal Bruno Clash Quer fortalecer, baixa o aplicativo agora mesmo rapaziada E vem fazer parte da sua família E logo mais teremos muitas novidades aí pra vocês aqui no aplicativo Concursos, desafios, gemas grátis Tudo no aplicativo e pra quem tiver o aplicativo instalado Tamo junto, então baixa agora E vamos pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje continuando aí Essa série eu curti demais fazer esses vídeos Falando sobre cartas criadas por vocês rapaziada Isso mesmo, cartas totalmente criadas por vocês E que eu tô achando muito top Tem ideias muito boas Isto é tudo gerado por aquele concurso Que nós fizemos pela Supercell também rapaziada Essas foram as cartas aí que eu achei mais bacana No desafio né, no concurso E resolvi trazer aí pra vocês conhecerem também Estas cartas Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aí Cartas que tem alguma coisa relacionada a cartas já existentes no jogo Seriam um tipo de variação Mas uma variação muito top Então, para de conversa Vamos conhecer aí as cartas que vocês criaram E eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acharam de cada uma E qual a mais forte Qual seria a carta mais forte dessas criadas por vocês Bom, vamos lá Vamos começar aqui Primeira carta é o Mago Elemental Já pra começar já dando um chute na porta, irmão Mago Elemental Uma carta lendária Este mago é o rei de todos os outros magos Ele tem três poderes O terremoto, o gelo e o fogo Tome muito cuidado Se quiser bater de frente com ele É melhor estar preparado Boa sorte Uma bela descrição né rapaziada Nos padrões aí que a Supercell faz Normalmente, realmente Cara, muito legal mesmo Gostei aí da ideia, da história do Mago Elemental Que domina todos os poderes Outras, as possibilidades aí Fogo, gelo e terremoto Cara, imagina esse mago que é pelão, mano Muito, muito top mesmo, cara Comenta aí embaixo o que vocês acharam do Mago Elemental Vamos para outra carta aí A próxima carta O Golem de Lava Rapaziada Uma fera muito poderosa e muito, muito quente Só ataca construções Ao ser destruído, libera uma explosão em área de lava Pode aparecer em qualquer lugar Tome cuidado Pelo que eu entendi, você pode colocar ele em qualquer lugar da arena E quando ele explode, ele solta lavas como o Lava Pup É, como os Lava Pups do Lava Round né rapaziada Cara, pelo que eu vi aí, é uma ideia maluca Doideira Mas imagina combater um Golem de Lava rapaziada Que doideira hein mano Bom, vamos para a próxima carta Já comenta aí embaixo o que você achou do Golem de Lava Bárbaro da Montanha Rapaziada Essa imagem eu gostei bastante aí O Bárbaro da Montanha Nossa, que frio São palavras que o Bárbaro da Montanha não fala Ele é bem forte por conta do local que ele mora Ai, que frio Cara, que viagem né mano Muito legal essa descrição É, muito aí, muito rápido Ele é extremamente rápido É uma carta extremamente rápida Tem um dano aí considerável Uma vida ainda meio frágil né Se você for pensar É, em tese né, em tese E ele tem um Stun aí Que é aquela travada né De 0.2 Cara, uma doideira Tropa terrestre aí Uma derivação dos Bárbaros Dos Bárbaros de Elite Agora os Bárbaros da Montanha Com o poder aí de congelamento Rapaziada Bom, vamos para a próxima carta Comenta aí aqui embaixo O que você achou do Bárbaro da Montanha Bom, próxima carta é a Princesa das Trevas Moleque Cuidado Não mexa com ela Pois essa bela princesa Lança flechas de lixir negro Você não vai querer ser atingido por ela Muito louco rapaziada Dano por segundo 48 Dano em área 146 Velocidade média ali É como se fosse uma princesa realmente Mas é uma princesa das trevas Ela atira não fogo E sim Elixir negro Rapaziada Uma bela ideia também rapaziada Muito top hein Vamos lá Vamos para a próxima carta Comenta aí aqui embaixo O que você achou da Princesa das Trevas Meio tenebrosa na imagem dela Bom, a próxima seria A Torre de Servos Mano A Torre de Servos É uma carta que eu achei Que poderia ser bacana realmente Cara Saindo os servinhos Cara, faz todo sentido Você sabe de onde essas tropas Não Você sabe de onde essas terríveis criaturas vêm? Pois é Agora você sabe Dos dois lindos servinhos Saem dessa torre A cada sete segundos Rapaziada Então a cada sete segundos Dois servinhos Saem dessa torre E vão A atingir a torre Se nada impedir eles no caminho Rapaziada Muito top Velocidade de geração 7.5 segundos 1 é o segundo de mobilização Nível do servo 3 ali Nessa tropa Nível 1 Torre de Servos Nessa tropa não Nessa construção O que vocês acharam Dessa construção A Torre de Servos Comenta aqui embaixo também Rapaziada Bom, vamos para a próxima carta aqui Os 3 cavaleiros Os 3 cavaleiros São namorados Das 3 mosqueteiras Hum, safado Que ficaram seduzidas Pelos seus Belos bigodes Então Eles utilizaram Os bigodes Lindos Que os cavaleiros tem Para conquistar As 3 mosqueteiras É um amor aí De trigêmeos De dois lados Né rapaziada Muito doideira Bom 1 cavaleiro Já dá um trabalho danado Bate muito Né Se chegar na torre Dá um dano legal É chato Porque ele bate muito rápido Imagina 3 desse Dá um trabalho realmente E seria uma bela briga aí Mosqueteiras 3 mosqueteiras Com 3 cavaleiros Cara Que doideira hein Quem ganha O homem ou a mulher Quem é mais forte O homem ou a mulher Nesse caso Bom Comenta aqui embaixo Eu acho que vocês acharam Da carta Dos 3 cavaleiros Próxima carta Corredor congelante Esse corredor caiu Em um rio congelado Mágico E com isso Ficou congelante Quando ele morre Congela tudo Em sua volta É mais uma variação De tropas Eu gostei ali Da imagem Da forma que ele Colocou ali Meio que Um símbolo de neve Ali de frio E atrás parece que tem Algumas coisas Cristais de gelo Muito legal realmente E tem aquele Duração do gelo 2 segundos Então 2 segundos As tropas Ou o que atingisse Ficaria travado Parado Sem se movimentar Por estar congelado Pelo efeito Do corredor Congelante Rapaziada Bom Vamos para a penúltima Carta Que é o Domador De dragões Ah Comenta sobre o corredor Congelante Domador de dragões Uma carta maluca Um dragão Com Meio que um príncipe Das trevas Dirigindo Ou controlando O dragão Né mano Este príncipe Passou muitos anos Da sua vida Caçando dragões Para provar O seu valor Corajoso Cara Essas Essas descrições São as melhores As que vocês fazem Cara Muito louco realmente Vida de 3.500 Cara Velocidade do golpe 2 segundos E ele parece Ser muito forte Inclusive Muito resistente Né A vida dele 3.500 Cara Que que é isso É o Domador De dragões O que você achou Dessa mistura Príncipe das trevas Com dragão Que doideira Né rapaziada Muito louco Realmente Cara Essa foi A última Carta Desta leva Das cartas Que vocês fizeram E que eu resolvi Querem mais Querem mais uma Edição Desse vídeo Das cartas Criadas Por vocês Então Continuem Mandando as cartas Rapaziada Bom é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete o like Aqui embaixo Deixa o seu like Aí embaixo Como eu disse Se inscreve No canal E é isso Fortalece O Clã É nóis Rapaziada Tamo junto Um abraço Fui Vai ser top Com essas mina Vodke Piscina Minha família Foi viajar Hoje o frevo Vai ser top Com essas mina Vodke Piscina Hoje nós vamos Endordar Hoje o frevo Vai ser top Com essas mina Vodke Piscina Minha família Foi viajar